Música Música Não ouvem mais o teu clamor Existe alguém que está no céu A esperar o teu chamar Sim, ó que grande amigo É Cristo Se tu buscares a Jesus Encontrarás Pouso em paz Põe no teu sofrer Nas mãos do Salvador Pois Jesus satisfaz Se a escuridão quer te envolver Levanta os olhos para o céu Tua oração ele ouvirá E te dará perfeita paz Sim, ó que grande amigo É Cristo É Cristo Sim, ó que grande amigo É Cristo Encontrarás Pouso em paz Põe no teu sofrer Nas mãos do Salvador Pouso em Jesus Pouso em Jesus Encontrarás Encontrarás que encontrarás a paz.